Sejam muito bem-vindos lá no canal Eu tenho que comentar com vocês a respeito De uma prévia que eu recebi Da próxima atualização 8.10 que está para ser lançada Provavelmente terça agora Ou quarta-feira Terça dia 15 ou dia 36 Essa atualização Ela vai ser lançada 8.10 e vai ter uma mudança aí Legal na jungle Mas não sei o que eu comentar, roda aí a minha vida Pois é Eles vão mudar a jungle O ano passado eles mudaram E chegou a vez desse ano 2017 eles mudaram A experiência adquirida Ao derrotar a campanagem da selva Ela será reduzida no início do jogo E os caçadores eles terão mais dificuldade Em alcançar o nível 3 Ou seja, vai demorar bastante Aí pra eles subirem de nível Visto que a experiência foi Será revisida Tá? Nos acampamentos Tipo, invés de ir Geralmente vai de um buff Para um acabamento normal Digamos Vai no No Clu Depois você vai nos lobo Ou se você está lá no red Depois você vai lá nas galinhas Ou você vai lá nas pedras Ao invés de você ir para um buff Ao invés de você ir para um buff Para um acabamento normal da selva E depois para um segundo buff Os jogadores terão de limpar mais acampamentos formais Para você chegar a esse terceiro nível Vai ser difícil aí subir de nível Na jungle Eles querem deixar os caras na janta Entendeu? O talismã Também irá dar mais A generação de mana na selva E os ecos rúnicos Receberão mudanças Os números e atributos Exatos dessas alterações Ainda não foram mostrados Então será preciso esperar eles chegarem Para descobrir seu impacto O aronguejo Também será alterado De forma significativa A mudança mais notável É que haverá apenas um aronguejo Por vez no mapa Não vai ter um lá no arauto E um lá no trajão Vai ter um no mapa Mas eu também não sei Como é que vai ser distribuído isso O lado do mapa em que ele surgir Será determinado aleatório E você não sabe qual é que vai surgir primeiro Se vai ser o do arão Do arauto Do trajão Mas os jogadores saberão Onde será antes disso Provavelmente vai ter um preview De onde ele vai nascer Mas não é nada assim Programado Primeiro ali Seguindo ali Vai ser totalmente aleatório O aronguejo também Dará mais experiência Então uma dp para quem pode jogar na jango Começa a fazer pelo aronguejo Mata todos os aronguejos Que tiver no mapa Que vai dar mais experiência no jogo Ouro e regeneração de manto Ele ressurgirá mais cedo E será mais difícil de matar Porque terá mais vita Essas alterações forçarão os caçadores A permanecer na selva Uma vez que precisarão limpar mais A equipamento Para chegar ao nível que precisar Para afetar as rotas Geralmente você faz a selva Dependendo do campeão E você precisa realmente do nível 6 Para invadir as lines Para dar um game Mas eles querem forçar Os jogadores da selva A permanecer na selva E ficar o confronto A mid, boot, top Entre eles Com as mudanças de mana A barrage Ela espera aumentar A diversidade de campeões na selva E tornar campeões magos Mais viáveis por lá Ló é um jogo Não é um jogo Que você Se você parou de jogar Há um ano atrás Se você voltar a jogar agora Você vai encontrar Um jogo totalmente diferente Um jogo totalmente Flexível Então Mago geralmente Você veja eles No mid Alguns você vê Boot Como suporte E alguns você vê Também no top Mas a line deles É O mid Então eles querem mudar isso Eles querem Que ocorra essa diversidade De campeões na selva E querem tornar Os magos Mais viáveis Lá A comunidade Está chateada Porque a área Do aronguejo Pode deixar uma equipe Em desvantagem Imediata Sem ela ter feito Nada de errado Tudo se resumirá A sorte E ao lado da selva Em que o caçador Começar Essa forma aleatória Do lol Ela sempre foi criticada E alguns jogadores Não querem ver mais Fatores desse tipo No jogo Porque essas mudanças Muita gente não gostou Não Principalmente os pros As equipes De campeonato Não gostou muito Dessas mudanças Que vão ocorrer Mas é isso Que eu tenho pra falar De prévia mesmo A mudança Da atualização 8.10 8.10 Vai ser realmente Na jungle Focada na jungle As mudanças Estão sendo realizadas Muito rápida A gente está Estamos quase no meio do ano E já mudou Muita coisa O que era mudado Antigamente Durante um ano Eles já fizeram Tudo isso Esse ano Durante esses cinco meses Então está sendo Bem rápida As mudanças Não sei por qual motivo Mas eles estão Mudando muita coisa Muito rápido É isso que eu queria falar A atualização Eles não tem ainda Um review Mas Pelo que eu fiquei sabendo Que onde eles vêm Na internet Vai ser na jungle Não tem nada Lá Na comunidade BR Tem alguma coisa Na comunidade Lá Dos Estados Unidos Foi onde eu vi Essas mudanças Que vão acontecer E Não tem data ainda Para ser lançada 8.10 Pode ver No meu player No meu cliente Estamos na 8.9 Hoje é dia 12 de maio Geralmente eles lançam Na terça Terça a quarta-feira Então se for mesmo Lançado na próxima semana Essa semana não teve A 8.9 Foi na semana Retrasada No dia Primeiro Para o dia Dia 12 Por aí Dia 2 Para a quinta Não Ela saiu na quinta Quinta para a sexta Para o primeiro Para o feriado Ela saiu na quinta Para a sexta Essa semana Não teve Então provavelmente A 8.10 Vai sair na próxima Entre 15 Dia 15 A 16 de maio Vamos esperar aí Para ver O que vai vir De mudança E um dos campeões Que também vai ser Nerfado Eles buffaram Agora vão nerfar Vai ser o azir Gente Vai chegar aí O nerf Do azir Não sei quais são os pontos Que vão nerfar Do azir Mas ainda vai ter um nerf Eles buffaram Nerfaram Depois buffaram De novo E rebufaram Agora vão nerfar Eu acho que vai ser Um nerf considerável Tá Vai chegar aí O nerf Nerf No azir Não sei o que vai ser Se vai ser na passiva Se vai ter alguma mudança Se vai ter Eles já viram nerfados Soldados Tá viram nerfados Mas já tem um nerf grande De danos Do que E da ult dele Vamos esperar para ver Voltando por aqui Entra aí Nas redes sociais Elas aparecem Em cima Na tela Aqui no cantinho Mostrado aí Meu instagram Meu twitter Meu snapchat Meu facebook Escreve lá Habilita o sininho aí Se inscreve no meu canal Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Fui Tchau